Amazônia Amazônia América do meu coração Tua torcida nunca te esquece A tua luta é inconteste Em dois de agosto de trinta e nove Nasceu a fama que nos colove Da chama verde americana Se fez a luz rubra da vitória Da chama verde americana Se fez a luz rubra da vitória América, América, América Meu coração América, América América, minha paixão América, América América, meu coração América, América América, minha paixão Força da raça e da vitória América do meu coração O Amazonas não tem igual Vermelho e branco tradicional Tu vens da luta de uma raça Vermelho e branco teu valor Em tuas fortes exercitas A juventude, a juventude A juventude, a esperança e o labor No futebol és a conquista Da força rubra, destemida e door Tetracampeão América do meu coração América do meu coração Tua torcida nunca te esquece A tua luta é inconteste Vem dois de agosto de trinta e nove Nasceu a fama que nos colove Da chama verde americana Se fez a luz rubra da vitória Da chama verde americana Se fez a luz rubra da vitória América, América, América América, minha paixão América, América, América Meu coração América, América, América Minha paixão